Mucilon engorda? Oi, tudo bem? Se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Muito usado por várias mamães, o mucilon é um alimento que ajuda muito no equilíbrio nutricional, principalmente das crianças. No meio fitness, o mucilon passou a ser usado por quem deseja ganhar massa muscular. Mas será que o mucilon engorda? E será que o mucilon ajuda a ganhar massa? Podemos dizer que o mucilon pode engordar sim. Sabemos que o mucilon tem muitas vitaminas, minerais, mas também tem açúcar. Ele é usado para ajudar na alimentação de crianças com baixo peso ou dificuldade para se alimentar, portanto não é o alimento mais indicado para quem deseja emagrecer. Já para ganhar massa muscular, podemos dizer que há produtos e alimentos que vão ajudar a ganhar massa muscular de forma mais eficiente, pois as quantidades de proteínas contidas no mucilon são poucas. Mas não precisa tirar completamente o mucilon da sua alimentação. O mucilon pode ser usado no pré-treino por exemplo, para dar energia para praticar exercícios, além de fornecer vitaminas. Ele pode ser consumido em forma de mingau, ou você pode colocar duas colheres de sopa e uma vitamina, fica ótimo. Compartilhe essa informação. Assista nossos outros vídeos. Até mais. .